Várias ações voltadas para o público em geral, Mário. Então vamos chamar ao vivo, novamente, o Patriota Júnior, que traz as informações. Patriota, bom dia. Apresenta aí pra gente, nosso ouvinte, a programação desse evento. Pois é, Mário. Bom dia pra você, pra Renata Torres, pra quem tá acompanhando o Manhã Cidade. Vão ser várias ações realizadas daqui a pouquinho, inclusive, começando aqui na Via Parque, né? E tudo de graça. Amanhã também tem programação, como vocês falaram aí, né? Em comemoração ao Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui com a Tereza Tabosa, que é coordenadora do curso de Direito do Uninassal. Caruaru, muito bom dia, Tereza. Bem-vinda à Rádio Cidade. Conta pra gente quais ações vão ser ofertadas aqui hoje. Bom dia, prazer. Nós estaremos ofertando alguns serviços, como, por exemplo, aferição de pressão arterial, dosagem de glicemia. O pessoal da fisioterapia vem pra fazer algumas atividades com as pessoas com alguma deficiência que estiverem aqui. Estaremos ofertando também serviço de orientação jurídica, dentre outros serviços. Tudo gratuito, né? Precisa trazer alguma documentação, de agendamento. É só chegar aqui, demanda espontânea. Não, demanda espontânea. É só comparecer ao local pra que a gente esteja prestando esses serviços. E, fora isso, não menos importante, nós estaremos conscientizando, procurando conscientizar as pessoas acerca dos direitos dessas pessoas com deficiência. Afinal, a proposta é esta, né? Está trazendo esse serviço, mas também está procurando mostrar às pessoas que essas pessoas com deficiência têm direitos e que esses direitos precisam ser preservados. Tereza, amanhã a programação seguindo com a palestra lá no Uninassal. Conta pra gente os detalhes, o horário, como faz pra participar. Também a palestra é livre, né? O acesso é livre. As pessoas podem comparecer ao local, ao nosso auditório, a partir das 19h30 horas. E nós teremos o doutor Efigênio Medeiros falando sobre os direitos da pessoa com deficiência. E teremos o Esnande Quirino falando das dificuldades de uma pessoa com deficiência. Haja vista que ele é cadeirante, não é? É um vencedor, sem dúvida nenhuma. É um atleta, inclusive. E nós queremos ter um contraponto. Direitos, exercícios desses direitos e as dificuldades de exercícios. É uma iniciativa do curso de Direito, né, professores e alunos. Por que do curso de Direito, Tereza? Ah, sim. Eu acho que nós temos uma responsabilidade social muito grande, tá? Então, nós procuramos parceiros pra estar nessa atividade, mas nós somos protagonistas à medida em que nós precisamos levar as pessoas o conhecimento da lei. Porque o descumprimento da lei, por vezes, ele atinge a todos. Mas quando ele atinge uma comunidade específica, como é o caso das pessoas com deficiência, é muito mais grave. Porque quando você tira a vaga de uma pessoa na rua, de um cadeirante, você acaba dificultando o acesso, ou não viabilizando o acesso dessa pessoa a um direito, a um serviço. E o debate é sempre muito importante, não só nesse dia nacional, amanhã de luta da pessoa com deficiência. Porque o preconceito e a falta de acessibilidade ainda são muito presentes na sociedade. Ah, sim. Sem dúvida nenhuma. O desrespeito aos direitos dessas pessoas é realmente muito severo. E basta você fazer um tour pela cidade, pelas instituições, pelas empresas, pra você ver que a falta de uma rampa, uma rampa construída inadequadamente, ou a falta de um local pra cadeirante estacionar o seu automóvel e acessar, é gravíssimo. Então as pessoas precisam se conscientizar que esses direitos devem ser respeitados. Perfeito. Muito obrigado pelas informações. Então nós conversamos aqui com a Tereza Tabosa, que é coordenadora do curso de Direito do Uninastal Caruaru. Lembrando, daqui a pouco uma super tenda vai ser armada aqui na Via Parque, com todos esses serviços, fisioterapeuta, aferição de pressão, até uma da tarde, hein, tudo de graça, aqui na Via Parque, no centro de Caruaru. Volto com vocês. Obrigado aí, patriota, pelas informações. Oito horas e...